Salve pessoal, mais uma vez com vocês aqui na Alphagames, Gameplays e Tutoriais. Quem fala com vocês novamente é o Demir. Galera, depois do último episódio, uma breve visita em Oldfall Temple, a gente voltou no time para poder fazer algumas coisinhas básicas aqui galera, porque não ia dar tempo de finalizar aquele templo não, não ia dar tempo, não ia dar tempo do Temple, isso aí, não ia dar tempo, de finish Temple. Então, eu voltei no tempo, como vocês podem ver lá na última gameplay, se eu estiver acompanhando tudo certinho aí. Então galera, o seguinte, aproveitando que eu voltei no time, a gente vai estar fazendo aqui algumas side quests, umas quests secundárias aí, para poder ver se aumenta ali os corações. Mas, a gente está aí com um total de 4 corações, né, então vamos ver se a gente consegue aumentar isso aí. Seguinte, falei bem em North Clock Town lá, ó. Se vocês tiverem observado, a gente tem um Heart Piece lá, um Heart Piece, um pedacinho de corações. Vamos pôr aqui o time slow motion e slow match, vamos pôr o time aqui para passar mais lento, né, pode observar lá que a janelinha fica azul, ali onde mostra o dia da semana que a gente está, o dia dos 3 dias, né, o dia da semana que é boa. A gente está no primeiro ST, no primeiro dia dos 3 dias, até o final dos time. Então, vamos aqui para North Clock Town, a nossa direita que vocês podem observar aí, desde o iniciozinho aí, a gente tem um Heart Piece ali, ó. Então, vamos pular aqui nessa, nessa pequena tronca aqui do Minecraft, right? Vamos pular aqui, não, meu filho, aí não. Right, não. A gente pula nesse aqui, vamos subindo aqui nessas plataformas aqui, essas espécies de troncos. Pula nessa plataforma maior, virar a câmera aqui, pula lá no Heart Piece. A gente pula aqui, e agora pegamos mais um pedaço de decoração, galera, mais um piece of Heart Piece. Ok, valeu, tingle tingle, eiba. A gente tem ali, ó, dois quartos de mais um pedaço de decoração aí, né, dois quartos. Vamos formar mais um fardo de decoração aí, mais um container. Aqui, galera, ó, entrando nessa Power, Power Gun, que a gente atira no arco alto aqui, em modo Deku, que a gente tem aí, ó. E aqui, ó, a gente tem uma coisa legal. Entrando nessa, nessa buraca aqui, nessa passagem subterrânea, ó, que interessante que a gente encontra aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Ok, a gente tem aqui um senhor Deku aqui, dos minigames. Aqui é um, um dos minigames, um dos vários, um dos vários minigames que encontramos aí, em Zelda The Majora's Mask. A parada desse minigame aqui, galera, bateu o tempo recorde aí, sem cair no chão. Como assim, sem cair no chão? Seguinte, a gente paga 10 hubs aí pro camaradinha, pra desocupar o sítio pra nós aí, ação, Power, Power, Gun, Power. E a gente atira aqui e começa a correr um time, galera, podem ver na tela aí, começa a correr um time. E a ideia é o seguinte, pular nessas plataformas sem errar. Errou, já era. Errou, volta de novo, do zero. Igual aconteceu comigo agora. Então a gente perde a rodada, volta aqui de novo no senhor Deku. E pra participar mais uma vez, mais 10 hubs. Então galera, ó, dá uma treinada boa aí. Esse minigame aqui é bem chatinho mesmo, mas não é difícil, difícil não. Mas é chato, é chato. É chato, porque se errar a plataforma, já era. E elas são móveis, tá vendo? Elas não ficam paradas, elas ficam se movendo. Uma sobe, uma desce. Uma desce, outra sobe. Então cuidado aí na hora de se atirarem aí com a flor canhão aí. Se caso a plataforma estiver subindo ainda, vocês evitarem de atirar nesse exato momento. Por que que acontece? Pode ser que na hora que você atirar na hora que a plataforma estiver subindo, ela acaba atingindo aí o link. E façam com que vocês caiam aí novamente e erre a partida aí e tem que repetir de novo. Então vai com toda calma aí, toda paciência do mundo. Não vai pulando de plataforma em plataformas. Ok? Volta mais uma. Vamos ver se a gente consegue se errar. E... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, doido! Nossa, pai amado! Ok, aqui deu certo. A gente fala com ele aqui. Ele, não, eu não consigo acreditar que você conseguiu bater o recorde. E a gente ganha aqui uma Purple Hup. Que ele nos concede aí o total de 50 Hups, galera. Hum, link é... Ok, volte amanhã. Então, resumindo, galera. Isso aqui possivelmente é um minigame que a gente tem que participar aí nos três dias aí do tempo do jogo aí, tá ligado? Então, a gente participa aí no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia. Pra poder conseguir a real recompensa aí, além de... Hups, 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 Hups. Cancione aqui, ó. Do time aqui. Vamos jogar o time lá pra diante. Vamos pra noite do primeiro time mesmo. Isso mesmo. Vai! Oh, yes! No modo DECO fica muito doido essas trompetas sinistras aí, ó. Então, a gente vai adiantar o tempo aqui, galera. E vamos pra noite do primeiro dia. Porque a gente precisa de estar exatamente neste ambiente aqui, nessa área de North Clock Town. Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui muito legal. Saca só na parada. A gente tá aqui. Vamos tirar a máscara aqui. Se vocês observarem aqui, no período da noite, vocês vão ver esse camaradinho aqui, ó. O Sacão. 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 Há um cara muito louco, estranho, meio suspeito, escondido, atrás da noida. Fazendo sei lá saber o que é que faz, gente. Mas, enfim. Ele tá ali escondidinho na dele ali, né? Beleza. Então, aqui, galera. A gente precisa esperar da meia-noite. Aproximadamente meia-noite. A gente aí do primeiro dia. Como vocês podem ver, eu adiantei o tempo ali com a canção do timer. Pra poder ficar mais próximo deste horário que a gente precisa aí. Então, aqui a gente tá aproximando aí das 7 horas da noite. É, 7 horas da noite. 6, 7. Bom. Se for demorar muito o timer aqui, eu vou fazer um pequeno corte no vídeo aqui. E já jogar ele mais adiante. Pra poder não ter que esperar muito tempo. Porque a canção do tempo, ela, na versão aqui do Nintendo 64, ela vai funcionar apenas uma vez. Se eu tentar tocar a canção novamente, em vez de ela me jogar no mais tarde do primeiro dia, ela vai querer me jogar na manhã do segundo dia. E eu não quero isso. Se não, não vai dar certo. A gente precisa realmente esperar ficar mais tarde do Dice aqui. Mais tarde do dia. Vamos aguardando um pouquinho aqui. Vamos ver se antes dessas meia-noite dá certo ou não, você tem que ser só meia-noite mesmo. Mas é, acredito que vai ser só meia-noite mesmo. Tá ali o guruzinho ali, do esquadrão bomba. Não consegue atirar no balão, nem a decretos. Fica aqui a carinha suspeita ali atrás. Meio estranho. Despistado ali. O que você tá bolando aí, meu amigo? Não tá fazendo nada por aqui não, né? Tá escondido aí. Tá tramando alguma coisa, mas enfim. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Pra ver o que vai dar. Não tem como eu tocar a canção ali novamente. Porque se ir pro segundo dia, não vai funcionar o Paranáuea que eu tô querendo mostrar a vocês aqui. E a ideia não é ir pro segundo dia. Nem porque também no segundo dia a gente vai... É, dar sequência lá no minigame. Minigame do Deco Hubs. As plataformas movejessas. Moabéis. Moabijessas não. Moabijessas afundam, não é? Moabijessas é aquelas plantas canhão que sugam. O Deco Link. E atirei por alto. Então vamos fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo realmente dar uma... Uma adiantada aqui no... Na gravação aqui da Gameplay. Aí sendo assim a gente consegue... De uma forma mais rápida aqui. Graças a edição fascinante aqui do DM Alpha Games. Então vamos dar um edit aqui rapidão galera. Um time. Let's go. Voltando aqui galera. A gente dando sequência aqui ó. Nós estamos aí quase chegando aí na meia noite do primeiro die. E também né. Eu tinha tocado a canção do Slow Moat. E esqueci de voltar pro tempo normal. Aí que eu ia ficar lá muito tempo mesmo esperando. Tinha que tocar a canção pro tempo e voltar ao normal. Correr normal. Porque senão ia esperar o dobro do... Do tempo necessário. Podem ver ali que a janelinha do... Do dia ali tá verde. A gente estamos chegando aqui as meia noite aqui do primeiro dia hein galera. 11 horas. 12 horas. E aí está... Aí está... Aí está... A old lady. A old lady. Lá vai ela passeando. Com sua sacolinha de compras. E vai rolar uma cuticine aqui agora. Se liga aí galera ó. Olha pra vocês verem galera. O camaradinha que tava escondido lá. Campeirando. Campeirando. Vamo... 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 Seu... Sem vergonha rapaz. Tomando a bolsa da véia meu querido. Sai vazado. Sai vazado. Que perto do link aqui não rola esse trem não moço. Cê é doido. Vamo pegar aqui vai. Olha pra vocês verem. Pode não. Vamo devolver aqui a sacolinha da vovó aqui. Bomb bags. Stock bomb bags. Ela tava carregando ali um... Uma sacola cheia de... com ela a gente pode transformar o link numa espécie de bomba interessante em 3d e tomar cuidado por link não tomar dano né se é que ele explode mas enfim legal registramos aqui no nosso black book o livro o livro do black o livro do black book nossa gente aqui ó a gente tem aqui ó mais uma pessoa nos registros descendo aqui aquela menininha da anjo lado do da pensão lá do hotel muito maluco não consegui finalizar os pedidos dela ainda mais depois a gente vai olhar isso com mais calma dos guruzinho aqui do pico esconde aqui tá tudo ok ó tá completinho aqui os lacinhos ok as exclamações o código secreto e o finalzinho ele mostrando a caixinha de presente ali com a mais tarde né e aqui tá registrado a a old lady aqui ó grande velhinha que foi roubada tadinha graças ao link a gente recuperou a sacola dela e ela fala pra gente dar um rolê aparecer lá pela loja de bombas na loja lá de de utilitários digamos assim né vamos procurar essa loja aqui sabe o que que vai ter de interessante pra nós a gente já conseguiu uma máscara nova é uma máscara explosiva fascinante depois vamos ver aí a utilidade dela a um aqui a gente veio aqui nesse shopping zinho aqui muito doido com esse velhote aqui vamos conversar com ele vamos ver o que vai ter pra nós bem-vindo eu quero que a vovó falou lá big bag bomb rapaz essa aqui mesmo ó a big bomb bag galera se a gente não tivesse feito essa sidezinha essa big bag bomb aí estaria bloqueada então galera ó a máscara last mask tá ali e também a gente consegue agora carregar mais bombas com essa bagzinha aí com essa bag grande aí ó galera o episódio de hoje vai ficar por aqui beleza e no próximo episódio eu vou trazer mais algumas side quests é só mesmo a fim que o vídeo não fique muito estendido e de repente também não fique muito tedioso para assistir tudo ficar escutando essa voz maravilhosa aqui do dm alpha games gameplays e tutoriais mas eu agradeço a vocês galera pelo apoio beleza pelo feedback pelos comentários se vocês tiverem curtindo aí compartilha com os amigos e se inscrevam no canal galera então até a próxima valeu fui